Alô, minha gente, Ecovox TV, de volta, conversando com você sobre o Brasil, sobre o mundo. Agora é Brasil. Veja, a Dilma, quando deixou o governo pelo impeachment, ela disse, todos vão perder. Ela se referia, naturalmente, àquele processo. Mas, no fundo, ela deveria mostrar, ou mostrou indiretamente, que toda uma farsa que existiu a partir das eleições de 2018 ou antes das eleições, tudo aquilo, toda aquela farsa, levou o Brasil a isto que nós estamos vendo hoje. Ok? Eu estou me referindo especificamente a uma figura chamada Sérgio Moro. Para mim, este cara devia estar na cadeia. Porque tudo o que ele fez foi montado, foi uma farsa, foi montado com a única intenção de impedir uma candidatura e possibilitar a candidatura daquela figura que depois o transformaria em ministro da Justiça. Bom, agora o Delanyol foi condenado a pagar uma indenização a Lula por uma palhaçada que ele fez, naquele famoso PowerPoint, aquela coisa desastrosa, certo? Ele foi condenado. Aí eu pergunto, será que o Moro não poderia ser condenado também a indenizar por todas as malandragens que ele fez quando juiz? Mas, tentando montar delações, veja, 23 processos do Moro, da Lava Jato, foram anulados pelo STF. Mas aí alguém pergunta, e eu vou perguntar, por que é que o STF na época também não tomou decisões que podiam impedir esse status de coisas? A verdade é a seguinte, houve todo um balaio, um balaio de safadezas, houve toda uma montagem da qual participaram outras pessoas, além do Sérgio Moro, certo? Sérgio Moro foi o grande artífice, que certamente recebia informações ou ordens, lá de cima, quando eu digo lá de cima, lá do Hemisfério Norte, né? Então, certamente. Agora, a verdade é que nós temos padrinho por tudo isso. Eu estou dizendo que 23 processos foram anulados pelo STF, anulados pelo STF, considerando Lula inocente. Olha, e as acusações são tão estúpidas. Aquela história do triplex do Guarujá, que nunca foi dele, aquela história do terreno do instituto, as palestras que o Lula dava. O Fernando Henrique fazia, outros faziam, recebiam pagamento pelas palestras, mas o Lula não podia receber. Na hora que foi receber, passou a ser. Não, isso está aí, está fora. Agora, o que eles faziam? Eles pegavam delatores, como o Delcinho Amaral, que depois foi, a delação dele foi anulada. Eles pegavam caras, montavam delações, chamavam as pessoas. Olha, a delação tem que ser feita nesse sentido. É assim. Montavam, correto? Então, era tudo uma grande farsa. Agora, este cara usa a bandeira da defesa contra a corrupção, hoje, como candidato à presidência da República. Sérgio Moro. É, ele é candidato. É uma vergonha o que acontece, o que aconteceu. Eu vejo hoje entrevistas de Gilmar Mendes e de outros ministros, a Lava Jato sempre foi, sempre foi, mas foi. Vocês deixaram que tudo isso acontecesse naquela época? Aqueles juízezinhos lá do Rio Grande do Sul, que também faziam parte de toda essa montagem. Aí, agora, os processos todos são anulados. Aí eu faço uma pergunta, lógico, é a pergunta que todo mundo faz. Se o Lula ganhou processo de indenização contra o Delanyol, ele poderia perfeitamente entrar com o processo contra o Estado, que o deixou preso injustamente por 588 dias. Não adianta você dar um ladrão, não tinha nada disso. A justiça, hoje, determinou que ele é inocente. Ele não, tudo aquilo foi montado. E ele poderia pedir uma indenização alta. Mas alguém já falou que ele disse, não, não vou fazer isso. Não vou fazer. Entende? Porque seria uma coisa desagradável para a biografia dele. Agora, contra o Delanyol, sim. Agora, contra o Moro, em determinadas situações, sim. O Delanyol foi indenizado porque calúnia, injúria e difamação. O que ele fez naquele PowerPoint? Por isso que ele foi indenizado. Aliás, vai pagar a indenização. Certo? Então, o que eu vejo é que a Dilma tinha razão quando ela disse, todos vão perder. E hoje, o Brasil está vivendo a pior situação econômica, administrativa dos últimos 20 anos. Nós estamos perdidos. Perdidos. Entende? E eu faço, mais uma vez, um alerta. Vocês que estão disputando a presidência da República, os partidos progressistas, porque essa história de falar esquerda e direita também é outra balela, certo? Vocês deveriam montar uma grande estrutura no Congresso Nacional para evitar ações do Lira, evitar ações de novos cunhas da vida. Aquelas figuras que também estão lá para atrapalhar, para confundir. Não é para ajudar, certo? Então, amigos, vamos em frente. Discutir esse país, sim. Discutir com vontade, com disposição, com aquele desejo de fazer com que o Brasil volte a ser a sexta economia do mundo. Hoje, ele é décimo terceiro. Esse número 13, aí tem que inverter, né? Mas, décimo terceiro, nós estamos perdendo terreno, perdemos terreno, perdemos terreno. Quando nós estávamos em sexto, quase chegando à quinta economia do mundo. O Brasil não merece isso. Usa a cabeça, moçada. Usa a cabeça e saiba votar em 2022. É importante para você. É importante para a juventude. É importante para o povo brasileiro. É importante para o Brasil. É com a Voz TV, a voz da democracia. Por favor, se inscrevam nesse canal e divulguem esse canal, porque nós precisamos levantar cada vez mais a nossa voz contra a safaneza. Tchau.